A pintura em jeans, eu vou começar diluindo minhas tintas com soro fisiológico. Eu coloco numa tampinha a quantia de tinta que eu vou usar, mais umas duas gotinhas de soro fisiológico. E venho cobrindo com a tinta bem molinha toda a parte que eu quero. A tinta tem que ficar mole e não rala. Eu faço isso para a tinta penetrar bem no tecido, porque é um jeans e o jeans é grosso. Se eu vier com a tinta pura no tecido, o que acontece? Ele vai começar a descascar a pintura conforme você vai lavar, porque é um tapete. Mesmo que fosse para uma almofada, ele vai descascar. Então, eu venho com a tinta diluída, dou uma primeira parte de tinta, uma primeira demão de tinta. Posso dar a segunda demão, como eu estou fazendo aqui na orelhinha dele, do gato. E venho cobrindo, ó. Não aperto o pincel, trabalho com o pincel e a mão bem leve. Cobri. Também não venho com muita tinta. Venho com uma quantidade suficiente que eu posso estar varrendo essa tinta em cima do tecido, ó. Feito isso, eu aguardo secar. Essa parte aqui, eu pintei com rosa bebê diluído em choro. Já dei uma demão. Posso dar uma segunda demão também. Pouca tinta. Já entro com rosa chá. Entro com rosa chá e já venho mesclando as cores, ó. Rosa chá. E aqui nessa pontinha mais clara, rosa bebê. E vou deixar assim. Aqui eu vou cobrir com rosa chá. Perdão, com rosa bebê. Eu vou passar uma primeira mão de rosa bebê diluído no choro. Ele vai ficar transparente. Procuro não deixar a marca de pincel. E venho puxando a tinta onde eu quero que ela vai cobrir, ó. Os cantinhos. Agora que eu dei essa demão de tinta aqui de rosa bebê diluído, eu vou aguardar secar um pouquinho. E vou entrar com rosa chá por cima. Essa parte aqui que eu já pintei de branco, eu volto lá no branco diluído de novo. E venho aqui cobrindo, ó. Novamente. Vou dar a segunda demão. Segunda demão de tinta branca. Vou puxando bem. E vou puxando bem. Essa parte aqui dos olhos, eu só esfrego o pincel sujo, ó. E deixo. Essa parte aqui de lenço também. Pego o pincel limpo. Venho com azul celeste, também diluído no soro. E venho cobrindo. Também vai ficar transparente. Venho puxando a tinta. Então... Cobro toda a parte que vai ficar em azul. Se eu entrar com a tinta pura, é como eu falo. Ela vai ficar grudando. Ela forma uma camada plástica. Em cima do jeans. Porque é um tecido grosso. Então, eu vou diluir essa tinta. Pra isso não acontecer. Feito isso, eu aguardo. Volto a secar novamente. Volto novamente com o branco. E venho nessa parte aqui que já está seca. Nessa parte aqui já está seca. E venho e dou uma segunda de mão. Cobro. E deixo. Quando ela tiver a tinta quase seca, eu vou sombrear ela. Porque se eu sombrear agora, eu só vou arrastar a tinta de um lado pro outro. Então, eu vou sombrear ela quando ela estiver quase seca. Essa parte aqui também. Eu posso estar preenchendo com preto. Aqui também está diluído. Aqui também está diluído. Ele é meio demorado pra fazer, mas fica muito bonito. Vem cobrindo toda a área. Vem cobrindo toda a área. Preenche todinho. Preenche todinho. Preenche todinho. Preenche todinho. Para fazer. Preenche todinho. Preenche. Para fazer. essa parte aqui eu tinha dado só uma demão de tinta vou passar a segunda a demão de tinta aqui embaixo também acerta voltando de novo aqui na cadeia do gato o que eu vou fazer eu vou pegar um pincel limpo e vou pintar essa parte aqui do gato de novo com a tinta diluída no soro eu vou cobrir essa parte aqui todinha os pelinhos dele em branco eu diluí a tinta no soro e em tampinhas de vidros vazios de tinta eu guardei algumas tampinhas assim para diluir a tinta para não contaminar a minha tinta para depois não ficar cheirando venho cobrindo a tinta diluída procuro não deixar marca eu vou fazer esse processo aqui seria a primeira demão de tinta depois eu faço o segundo processo que seria a segunda demão tirar as marcas aí quando secar o desenho a pintura eu vou lá e preencho aonde eu acho que ficou manchado volto novamente com um pouquinho de tinta posso aumentar aqui o lenço dele também e venha preenchendo não aperta o pincel não aperta o pincel no tecido deixa ele ficar suave na sua mão para não causar marcas acabou minha tinta vou preparar mais um pouquinho com soro coloquei soro coloquei soro aqui no cantinho e a tinta mistura bem e vem preenchendo e vem não Preenche bem certinho. Preenche bem certinho. Use um pincel menor para facilitar aqui nos cantinhos, onde é bem pequenininho o local. Aqui você vai preencher, pega um pincel menor e vem cobrindo aqui com a tinta branca. Aqui perto dessa flor também. Espalha a tinta para não ficar marcado. Aqui também, ó. Já espalha para não marcar. Pronto. Feito isso, eu posso voltar aqui no meu gato de novo, na carinha dele. Venho com rosa bebê diluído e já vou preenchendo aqui o nariz. Vai ficar transparente novamente. Mas é assim mesmo que ela vai ficar. Porque é a primeira de mão e a tinta está diluída no soro. Esse preenchimento aqui com soro é para a tinta não trincar quando for lavar o tapete. Ou sua capa de almofada. Porque eu já pintei com a tinta dura, sem diluir. E ficou bonito, mas não deu certo, ela descascou. Então, agora com soro ela não descasca. Cobro bem, ó, pertinho do branco. Volto ali na orelhinha dele, que ela está seca. Quase seca. Cobro novamente com rosa bebê. Rosa bebê. Ajeito a tinta aqui no nariz dele. Ajeito a tinta aqui no nariz dele. Aqui onde eu pintei com o preto, ele ficou manchado. Não sei se dá pra ver, mas ele ficou manchado. Mas eu volto novamente com a tinta preta. Ainda úmida e cubro novamente. O jeans é um tecido grosso e resistente, mas pra pegar a tinta tem que diluir ela. Pra que ela não descasque. Eu passei o risco no jeans preto. Eu passei o risco com papel carbono branco. Pode ser papel carbono azul, azul claro, amarelo. Aqui também eu posso dar uma outra de mão de tinta. Quando eu ver que ficar meio falhado, eu volto com a cor. Antes de sombrear e de iluminar. Porque depois a gente trabalha com luz e sombra seca. Na parte da casinha do passarinho, eu vou entrar com o marfim diluído. Já diluí a tinta marfim, também, numa tampinha separada do vidro. E venho aqui e cubro. Ela vai ficar também transparente. Esse vídeo eu vou fazer em partes, porque vai ficar muito longo. E tem partes aqui do gato que eu vou pintar, só vou poder pintar amanhã, quando estiver seco. Cobri essa parte. Essa parte aqui e essa aqui já estão secas. Eu posso vir aqui e dar uma mão de tinta de novo. Essa demão aqui que ficou em cima desse marfim, também está diluída. Não precisa pintar com branco o fundo. Fica muito esquisito, fica feio. Fica uma pintura grosseira. Então, eu vou diluir a tinta. Para não ter também a necessidade de pintar com branco, para depois ir lá com a cor. Que vai ficar uma pintura muito grosseira. Aqui também eu só vou fazer o preenchimento. E luz e sombra e detalhes eu vou fazer só amanhã. Então, amanhã, quando estiver bem sequinho, eu venho e gravo novamente para vocês. É demorada a pintura, mas fica muito bonita. Então, eu vou fazer só amanhã. E não deixar marcas de pincel arranhado. O pincel é o mesmo de cabo amarelo, podado, lixado, macio. Então, eu vou fazer só amanhã. Amém. Aqui a tinta branca, ela tá bem falhada, mas ela já tá secando, ó, já tá secando. Então, eu posso dar uma osso de mão de tinta. Bem rapidinha. Pra não deixar falha, vem puxando bem a tinta. Preenche. E depois é só aguardar secar. Amanhã eu termino essa parte e mostro pra vocês. Vou gravar como eu vou sombrear aqui e como eu vou sombrear a parte de orelha, como eu vou iluminar o gato, ok? Espero que já tenha ajudado aí no bom começo. Posso voltar aqui no nariz dele de novo, ó. Rosa bebê diluído. Só vou trocar de pincel. Preenche. Não deixa ficar arranhado ou manchado. Não adianta fazer uma pintura correndo, com pressa, porque vai ficar feio. Certo? Aqui eu posso dar osso de mão de rosa bebê também, aqui dentro da orelha do gato. E vou esperar secar um pouquinho. Aqui já posso entrar com um pouquinho de rosa chá, ó. Nessa orelha. Já venho sombriando. Certo? E ele vai ficar assim. Depois a gente vai preencher aqui com branco, azul. E venho fazendo o resto do corpo dele por partes. Tudo que eu vou pintar nele vai ser por partes. Primeira de mão. Segunda de mão. Depois tiro os manchados. Volto novamente com a cor branca ou com a cor preta. Não pinto o fundo de branco, que vai ficar muito feio. Essa parte aqui, ó, já tá praticamente seca. Eu posso entrar com outra de mão. De tinta branca, ó, diluída. Pra não descascar a pintura quando for lavar. Porque o jeans, ele é grosso. É um pano resistente, mas tem que ter uns truques aqui. Volto aqui, ó, dentro do olho. Dou uma passadinha de pincel sujo de tinta. Porque depois eu vou pintar com branco o olho também. Mas eu tenho que diferenciar eles. Refaça essa parte aqui, ó. Bem certinha nos cantinhos. Tudo bem certinho. Certo? Amanhã nós terminamos. Ok? Muito obrigada.